O cartão que traz uma melhoria para o cliente, que é a possibilidade dele receber o cartão na hora numa agência da caixa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que ele é um cartão seguro, que tem até uma comodidade para o próprio cliente, que ele recebe no seu celular, ao cadastrar o seu celular, ele recebe todas as movimentações de compra e traz muito mais segurança para ele. Esse é um ponto. Segundo ponto é nós estarmos fechando com uma rede muito grande. Acredito que hoje nós temos aí mais de 100 mil lojas no Brasil que vão poder estar cadastradas. Nós já temos mais de 60 mil lojas cadastradas no Brasil, que já podem receber imediatamente, a partir de hoje, o cartão. E esse é um cartão que traz também uma grande vantagem para o lojista. É uma compra praticamente à vista, que em 48 horas, ao passar o cartão, o lojista já recebe o crédito na sua conta à vista. Então, é uma vantagem para a loja, é uma vantagem também para o nosso cliente, que ele tem condições de fazer melhores negociações e a loja a certeza de que vai receber. Terceiro ponto que eu acho que é relevante é a agregação de novos produtos e novas oportunidades que podem ser feitas a partir desse lançamento. Além de toda a rede de material de construção, além de toda aquela oportunidade para os móveis pré-moldados, nós estamos colocando também a possibilidade de ser adquirido com o cartão ConstruCard equipamentos para eficiência energética. Aquele cliente que deseja melhorar o seu consumo de energia, seja através de placas solares fotovoltaicas ou seja através de mudança de toda uma estrutura dentro de casa, com sensores de energia, com mudança de lâmpada, ele vai poder fazer isso. Da mesma forma, a questão do abastecimento de água, a reservação de água, o reuso da água e a melhoria da eficiência do uso da água com alterações simples e pequenas que podem gerar economia para esse cliente e desenvolvimento para as lojas. E o terceiro e último ponto é os sistemas de segurança, que nós estamos agregando também daquele cliente que queira colocar um sistema de segurança na sua residência, cerca elétrica, monitores de vigilância de ambientes e também sirenes que ele possa estar incluindo dentro desse sistema de segurança. Então, nós estamos ampliando o escopo da utilização do ConstruCard e estamos também colocando disponível 7 bilhões de reais para ser utilizado até o próximo ano e esse é o nosso objetivo de incrementar o uso do cartão, trazer a oportunidade para o cliente e desenvolver a economia através dessas empresas. Não, nós não tínhamos orçamento, nós não tínhamos esses três itens e nós estávamos em piloto. Agora vai ser distribuído em todo o Brasil. Mas esses três itens que o senhor está falando, aqui na própria cidade da Caixa, aqui ó, aquecedores solares, aerogeradores, aqui para a mesma energia... Não, nós fizemos um piloto, agora estão fazendo o lançamento... É importante entender que uma coisa é, você obtém a informação de um piloto que a Caixa está fazendo, isoladamente, isso funciona, nós agora estamos anunciando para o Brasil inteiro estas oportunidades com 7 bilhões... Não, não tinha segurança. Não tinha segurança, mas... Isso, nós estamos agregando isso daqui. Não, nós estamos agora, nós estamos em piloto, é isso aqui. A informação era de um piloto, agora nós estamos anunciando, olha, o piloto deu certo, nós vamos espalhá-los, né, ou oportunizar para o Brasil inteiro. Mas nesses 7 bilhões já se liberou alguma coisa ou os 7 bilhões começam a ser liberados? Não, ele já está sendo liberado desde o piloto, mas o uso foi pequeno. O que nós estamos querendo agora é, ao lançarmos o cartão com o chip, lançarmos a segurança dele receber a informação, nós agregamos uma série de benefícios e agora nós estamos falando que nós vamos colocar 7 bilhões disponíveis na economia para o uso apenas do construcário. O que nós estivamos, sabe bem quantas empresas, os direitos e os indiretos podem ser criados com as preparadas? Olha, eu acho que nós temos que fazer esse levantamento. Agora, tem situações que são importantes de ressaltar, é que com essa disponibilidade nós vamos gerar emprego em toda a cadeia. Então, talvez, tanto o presidente Walter quanto o presidente Cláudio, eles possam trazer uma ideia desses investimentos. E também, né? Com a questão da segurança, o circuito, o comunicamento, mudou o público. Também. Nós estamos agregando mais um público. Por quê? Qual é a grande vantagem do cartão? O cartão não tem IOF. Então, é uma operação de crédito sem IOF. Por quê? Porque ele é uma agregação a patrimônio imobiliário. Então, nós estamos falando aqui que você vai colocar um piso, vai colocar um armário embutido, você vai colocar um sistema de segurança, você vai colocar uma placa fotovoltaica. Então, isso é agregação ao patrimônio imobiliário. Por isso, ele tem esse diferencial de não ter o IOF. O segundo ponto é que nós, ao agregarmos mais um item possível, nós estamos abrangendo também uma outra cadeia de empresas e de oportunidades de negócio. Fábio, você tem uma noção de quanto é que a gente já fez de 500 milhões, dos 7 bilhões? Isso. Para cada 1 bilhão, são 15 mil empregos diretos. Pode, eu acho que pode falar. Isso. Isso, é. E isso até o final de 2017? Isso, até o final de 2017, nós já temos 400 mil clientes da Caixa com pré-aprovação, que significam dizer que nós temos algo em torno de 5 bilhões já pré-aprovado. Então, para clientes que a Caixa já fez a sua análise. É claro que nem todo cliente vai demandar por todos os valores que estão disponibilizados. ou nem todos, nesse momento, vão estar demandando por esse tipo de crédito. Tem renda? Mas, para a gente, todos, todos têm. Tem renda limite? Não. Não, não tem renda limite. Limite para o cartão? Limite para o cartão? Não, tem não. Depende da renda e da capos cartão. É uma operação que nós podemos fazer em até 240 meses e que, na maioria das vezes, a média do nosso financiamento fica em torno de 30 mil reais. O senhor poderia dizer que a taxa de juros custos, sabe? Tem, a partir de 2,5. Crime, né? Price. Price. Isso. O que o cartão, o que esse custo card tem de benefício que o cartão reforma tem? O que o senhor destacaria de benefício? Não, primeiro, nós temos que separar muito uma operação da outra. O cartão reforma é um cartão que será destinado a famílias com renda de até 1.800 reais. É para melhoria da condição de habitabilidade de uma moradia. Ele é um recurso a fundo perdido. Ele não é uma operação de crédito, não é um empréstimo. E ele será feito em parceria com estados e municípios que deverão fiscalizar, cadastrar as famílias e indicá-las para o Ministério das Cidades, que, por sua vez, encaminhará a Caixa a listagem das famílias que serão beneficiadas com este cartão reforma. Não é um cartão de uma operação de crédito, um empréstimo. Então, ele é a fundo perdido. É um recurso que será dado àquele cidadão. Por isso, o seu objetivo, muito mais social, de melhoria de habitabilidade da residência, é fazer um reboco, é tirar o chão batido, colocar ou um cimento para que ele possa melhorar aquela condição, é uma pintura, é uma construção de um banheiro, já que, eventualmente, pode não ter banheiro naquela residência mais precária. Então, é um objetivo muito social do governo federal, através do Ministério das Cidades e da Caixa. Essa é uma operação de crédito. É um crédito direto. O cliente irá, cliente ou não cliente da Caixa, ele poderá chegar na Caixa Econômica, ter o seu cadastro aprovado e sair de lá, já com o crédito pré-aprovado, inserido aqui, é um cartão de débito, onde ele chega nas lojas e ele pode passar o cartão e ali já está o crédito de débito estabelecido. Esse valor do 7 bilhões é até o final do ano que vem ou até o final desse ano? Não, até o final do ano que vem. Nós entendemos que nós teremos aí, do piloto, de agosto até agora, que nós fizemos, nós fizemos operações em torno de 500 milhões. Então, vamos ter 2,7 bilhões disponíveis, 6,5 bilhões até o final do próximo ano. Você só disse que já tem pré-aprovado 5 bilhões, ou seja, até o final do ano, já está comprometido todo recurso? Não, primeiro é aquilo que eu falei. A pré-aprovação é um trabalho interno da Caixa de identificar os seus clientes que têm limite de crédito, que têm perfil para o consumo desse cartão ou dessa necessidade. E, a partir desse momento, a Caixa fazer uma abordagem a esse cliente para falar com ele que está pré-aprovado, que está disponível o crédito dele, que ele pode passar na agência da Caixa para pegar o seu cartão ConstruCard. Não foram clientes que moram lá para pedir uma pré-aprovada? Não, não, ainda não. Nós é que fizemos um trabalho proativo de fazer essa pré-aprovação. Agora, é importante destacar que nós estamos colocando 7 bilhões inicialmente. Se for necessário e houver a demanda e o mercado absorver, nós vamos fazer um incremento nesse valor na medida em que nós tivermos o funding e na medida em que tivermos a demanda. Acho importante também mencionar, para a indústria de materiais, o ConstruCard vai para o segmento de reforma que representa mais de 50% das vendas de materiais, um mercado de 120 bilhões de dólares. O cartão, embora com 7 bilhões, que já é um valor muito relevante, ele alavanca valores maiores. A pessoa entra numa reforma, acaba pegando um crédito aprovado e acaba gastando mais do que isso. movimenta um contingente muito grande de mão de obra, mão de obra pedreira, eletricista, encanadores, não só operários da construção, operários do comércio, das construtoras, pequenas construtoras, porque ele não é só para reforma, pequenas construções podem ser utilizadas também. Ele tem um prazo de pagamento bastante interessante. condições de juros que, nós sabemos, nas condições brasileiras, são os juros menores que tem para esse tipo de investimento. Então, nós da indústria de materiais achamos que isso pode dar, nesse momento de estresse da economia, todos vocês sabem, ele cria um contingente de confiança para os agentes econômicos, tanto para as famílias como para os empresários. Apenas para complementar aquela pergunta econômica, o setor trabalha que cada um bilhão de reais em materiais de construção tem 15 mil empregos diretos. Nós estamos falando aqui de cerca de 100 mil empregos diretos na aplicação dos 7 bilhões. Mas vocês não se preocupem, porque no meio do ano eu pretendo ir lá falar com o presidente para aumentar as verbas. Então, agora nós precisamos fazer com que isso efetivamente funcione, as lojas passam a oferecer o crédito também aos clientes, a trabalhar também as parcerias para as pessoas terem cartão. Enfim, é todo um processo de um cartão renovado, um cartão que efetivamente é muito importante para 140 mil lojas de material de construção, das quais 60 mil já podem amanhã estarem recebendo os consumidores. Cada um bilhão, um bilhão, 15 mil empregos diretos é como o que o setor trabalha. Portanto, 7 bilhões, algo em torno de 100 mil empregos diretos. Eu só queria que o senhor desse o seu nome e o seu cargo, porque para a nossa TV, a gente precisa fazer editado e o senhor também para a gente ler. Eu sou Cláudio Elias Conça, o presidente da Anamaco, que é a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. Eu sou o Walter Cove, presidente da Abramata e a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção. Obrigado. Na verdade, eu queria só para o senhor repetir isso também, essa última frase que eu já vou para a presença. O senhor tem uma explicação sobre o que é a geração, porque o senhor tem nada em relação ao emprego direto e indireto, não tem nada a sempre que o senhor também para a presença. O setor trabalha com uma aplicação de cada um bilhão de reais em materiais de construção com 15 mil empregos diretos. Ou seja, se fizermos aí uma conta de 7 bilhões, temos quase 100 mil empregos diretos, o que é muito importante nesse momento. A lata de tinta não se transforma sem o pintor, o saco de cimento não se transforma sem o pedreiro. Essa é uma característica do material de construção. E a agregação desses novos produtos, segurança, principalmente, também exigem que alguém instale. Então, não basta, não é só 7 bilhões de liberação, é tudo aquilo que isso acaba envolvendo no próprio mercado, ampliando o potencial das reformas. Obrigado aí, viu, pessoal? Obrigado. Está aí, nós acompanhamos a entrevista coletiva com a participação do presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, sobre o lançamento do novo cartão ConstruCard. Como eu falei, esse cartão foi lançado agora há pouco no Palácio Planalto, com a transmissão ao vivo da TV NBR. A repórter Paula Dior te acompanhou esse lançamento e tem as informações para a gente ao vivo. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, essa linha de crédito da ConstruCard vai dar 7 bilhões de reais, que vão beneficiar 2 milhões de pessoas no Brasil. O novo ConstruCard, ele tem algumas novidades com relação ao anterior, por exemplo, ele permite a aquisição de equipamentos de segurança energética e hídrica, como, por exemplo, equipamentos que permitem a reutilização de água. Ele também vai poder facilitar a compra de sistemas de segurança residencial. Esse cartão, ele funciona assim, a pessoa vai até uma agência da Caixa, ela leva a documentação e depois que essa documentação é aprovada, ela já pode começar a utilizar o cartão. Ela tem até 6 meses e nesse período aí de compra de 6 meses, ela paga somente os juros. As parcelas, elas vão ser pagas somente depois desse período. Durante a cerimônia aqui de apresentação do cartão, o presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, destacou a importância do cartão para a retomada da economia no Brasil e também comparou aí com outras medidas que foram tomadas recentemente pelo governo, como o anúncio do cartão reforma e o aumento do financiamento para a compra da casa própria. O presidente Michel Temer destacou a importância do novo cartão para a retomada do emprego no Brasil. Vamos ouvi-lo. Nós temos consciência, ciência e consciência, de que a construção civil é o setor que mais facilmente pode gerar empregos e não é sem razão que ao longo de todo esse período nós praticamos vários atos conducentes precisamente ao incremento da produção civil, porque ela de um lado incentiva a construção civil, incentiva aqueles que produzem materiais para a construção civil, incentiva os empreendedores dessa área e gera emprego, que é o que mais precisamos nesse momento. Não foi sem razão, aqui eu volto a relatar, a relacionar as questões ligadas à construção civil, que ao longo do tempo nós praticamos neste plenário. Quando nós resolvemos aumentar o número de construções do Minha Casa Minha Vida, o que temos em mente é exato e precisamente incrementar a construção civil, a venda do material de construção, porque é interessante quando, como foi dito aqui, quando aumenta a venda de materiais de construção, aumenta o emprego na área dos materiais de construção. Quando se constrói, aumenta o emprego na construção. Então, isto significa a interação do empregador com o empregado e, portanto, o desenvolvimento do país. E o presidente Michel Temer participa hoje de um seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Este evento acontece a partir das 4h30 da tarde na sede do próprio TST, que fica aqui em Brasília. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.